gente voltamos de volta na nossa novelinha mais top da tweet barra youtube mano e dois dias que a gente não joga que que era mesmo encontros com o presidente então acho que aqui já vai meio que acabar o capítulo né mas tudo bem né vamos lá gente e depois partiu empresinha também né e só vamos terminar esse capítulo então ver qual é que é quem sabe tem umas tretas no caminho e vambora gente opa é difícil o número 1 do clube a pressão constante é um saco será que tem algum jeito de aumentar a minha confiança além disso eu faturasse uma grana seriam dois coisas numa cajada cada dia tá preula eita cajadada só vamos ver se você parece bastante confiante mas ainda cara na moral velho não quer emprego vou desse tempo daqui a pouco eles vão estar lá morando lá com o tiozinho lá do eu tô esperando aí ó eu tô rimei saudade gente não quer trabalhar velho então se lasca aí depois não vem pedir dinheiro não mano não a gente tá louco velho cara quer trabalhar e rapaz olha hora do pau hora do pau o dor e aí e agora que eu vi que aqui é o pé se você viu e o futuro é o tempo que eu tento trinta é até e aí e aí e aí e aí o rapaz Tadinho desses trouxas aqui, né, gente? Tudo nível baixo Vambora Que parece com uma sede de... De Yakuza, né, gente? Vamos lá Vou de casa Tadinho 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 Mas eu não me engano, eu não gosto muito. Então o outro lado é o presidente. Eu quero que a senhora deixe o prêmio de regras. É isso aí. Devemos ativar o primeiro. Então, eu vou o prêmio de regras. O prêmio de regras? É isso aí. É assim que eu estou tentando... Agora, o presidente... O Gui Kuo não me ouviu. Eu acho que não é um problema. Mas eu tenho que... Que eu também tenho poder que seja que ele possa ajudar a fazer o presidente. Agora, se você gerar o seu voto, você vai pagar o seu setor do 3. Algumas coisas são específicas? O que é que você está fazendo? Eu sou um líder de uma força que não está com muito forte. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu sou um líder, então... Eu sou um líder de sua equipe. e você pode ser um líder em seu próprio partido. Ah... O presidente, agora você acha que tem o seu apoio para o seu país? Não tem o seu apoio para o Sr. Oggikubo. Eu gostaria que você não responda, só que eu gostaria de fazer isso. Eu vou fazer o seu apoio para o Sr. Oggikubo. Eu vou fazer o seu apoio para o Sr. Oggikubo. Eu vou fazer o seu apoio para o Sr. Oggikubo. Mas o que o Sr. Oggikubo a gente não precisa. Não, mas o que o Sr. ou o Rangos PBIs, o que a senhora que ele fez... Eu vou fazer o seu tempo. Eu vou fazer o seu tempo. Eu vou fazer o seu tempo para o Sr. O outro. Eu sou o exemplo, mas você vai lá de onde? Aê, tá demorando, né, gente? Olha o controle atacando de novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Senhor. Meu Deus. Tá. Isso é o poder do Aoki Léo. Não, Arakawa Masato, né? Tá, tá meio zoado, cara. Não sei se é... sei lá o que que é. Ah, meu Deus. 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 Nunca foi golpeado no Preissão... Mas... Você fez por conta das company... E? Que não foi nada de revelar você por mim... Se você estiver envisionando, ... Que deve ter sido o líder em upos do Preissão de Preissão do Preissão de Preissão. Sua presença... Eita! O que você acha com o pai? Isso é um bom prazer. Mas o lugar é aqui, não é aqui. É aqui. É aqui. Não, a mente que comeu esse pato aí. Caraca, velho. Como assim, mano? Pai e filha ali não estão no mesmo esquema? Ih, rapaz, isso aí vai ser... Vai ser embaçado, hein? Bom, então o Massimi Aracawa mandou ele pra cá, então, com algum objetivo, né? Rapaz, que eu acho que ia atrapalhar os planos do próprio filho. Rapaz, gente! Eu achei que ia acabar o capítulo depois dessa conversa aqui, mas pelo jeito acho que vai acabar agora. Podia colocar o namba pra cantar de novo, né, gente? Caso de família virou agora, mano. O negócio vai ser doido. Tá com o namba, será? Ah... Ah, depois que eu vi o que você disse sobre o presidente Roshino, fiquei curioso sobre uma coisa. Bom, lembra como ele disse que sua chegada em Intide, ó, não tinha sido por acaso? Ah... Bom, enquanto seu ferimento de bala sangrava, eu tentava de todas as maneiras encontrar as ferramentas para te tratar. Eu vi que se lembre disso. Bom, você sabe que minha gratidão por isso é infinita. Bom, acho que a parte que te interessa é que a pessoa que me pediu pra cuidar de você foi o próprio chefe. O quê? Dos mendigos lá? Foi no meio da noite, eu tava dormindo, obviamente. O chefe e alguns caras me procuraram em pânico e pediram pra eu te tratar. Mas pensando nisso agora... Por que eles se importariam? É, ele meio que disse lá, mas então... O que você quer dizer com isso? Ninguém precisa de um motivo pra salvar um moribundo, precisa? Se você fosse um de nós, claro que não. Eu faria assim, nem questionar. Envolver-se com um yakus abaliado, isso é pedir por problema. Eles queriam mesmo te salvar? Por que não te deixaram num hospital ou chamaram uma ambulância? Mas o chefe quis cuidar de você. Então, eu acho que o chefe tinha algum motivo pra querer te salvar. Um motivo que ainda não sabemos. Isso tem a ver com o presidente Roxano que tava falando sobre a sua chegada aqui, não sei por acaso. E aí, rapaz. Boa. Você acha que o chefe esconde alguma coisa da gente? É, por isso que é o Bakamitai lá, gente, olhando pra foto do chefe. Bom, todo mendigo esconde um outro segredo. Se você tiver um tempinho antes do seu encontro regado a pato laqueado, seria bom conversar com o chefe. Eita, nois. Caralho, agora até o chefe dos meijinhos tá envolvido, gente. Mano, como assim, velho? Como assim, gente? Bom, eu fiz uma plantação, mano, perto de... Sei lá, era algum prédio, mano. Só que eu não lembro onde que era, velho. Acho que era... Não, não era aqui, mano. Acho que era perto da estação, né? Bom, mas vamos lá falar com o chefe, então, galera. Pra ver o que que tá acontecendo, mano. Não é não? Não é não? Era na estação mesmo, né? Tão as coisas pra eles fazerem, né, gente? Tiveu 10, mano. Pra dar nem graça. Só que tem um lugar, um lugar num bairro aí que é top da Enchiile. Pra pegar item, o passe em seu subterrâneo aqui. Mas não sei que lugar é isso aí, não, mano. Vi a galera comentando. Não sei se vai abrir mais pra frente. Nossa, é verdade, mano. Por que que eu fiquei escuro, mano? Nossa. Aí pronto, acendi a luz aí, gente. Acho que eu fui muito pra trás, ó. Ué? Magulho doido, mano. Eu vou ver, mano. Isso aí já tava meio que incomodando uma hora ali. Ah, tá. Eu também escureci por algum motivo a luz aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pois é, eu vou dar uma arrumada aqui. Pois é, eu vou dar uma arrumadinha. Estou me ocultando, estou me ocultando. Eu não sei por que ele está dando essa escurecida quando estou um pouquinho mais afastado, parece. Está mexendo na abertura até. Eu tenho que deixar manual. Manuel. Acho que agora está de boa. Caralho. Eu não vou gastar coisa com os trouxas não, gente. Eita, sobreviveu, velho. Valeu, Blue. Olha o resubinho top aí, mano. Obrigado, velho, pelo resubinho. Patrocinar essa loucura toda aqui diária, né? Não sei se vocês perceberam, mas... Live diária todo dia, gente. Muito doido isso, né? Tá, beleza, gente. Quanto que eu estou de grana aqui? Trezentos mil, velho. Eu lembro que aí tinha que guardar dinheiro, né? Então... Eu acho que... Eu acho que o dinheiro está rendido. Eu acho que você tem alguma coisa em casa. Eu acho que você tem algo de pesquisa. Eu acho que você tem que comprar um pouco de pesquisa. Eu acho que você tem que comprar um pouco de pesquisa. Mas aqui eu só tinha ensaico, mano. Prefiro o de nori, véi. Oi! Não se preocupe! Eu ainda vou comer! Não se preocupe! Mas aqui eu só tinha ensaico, mano. Prefiro o de nori, véi. Oi! Não se preocupe! Eu ainda vou comer! Não se preocupe! Não se preocupe! Beleza. Vou comprar uns paradinhas de esperar. Aqui, ó. Quase o pãozinho lá, o sanduíche que eu mostrei outro dia pra vocês, né? Só que era de ovo. Pra dez, mano. Que eu tenho dinheiro agora, né? Tem uns remedinhos aqui também, né? As sementes. Acho que eu vou comprar as sementes, gente. Cadê? Vou comprar algumas aqui. Pronto. Não é de flor, mas... Vou plantar aí e ver qual é que é, né? E é nóis. Obrigado. Agora eu sou rico... Sou rico. Eu vou depositar aqui pra... Quase dois milhões. Quase dá pra... A gente dá um pada lá no... No... A mulher lá das forjas lá. Nossa, quase fui atropelado. Onde a gente vai jogar esse shogi aí, galera? Cadê o safado? Ih! Caralho, é sério, gente? Urra, urra! Pegou nos outros, velho. Que triste. Eita! Tá vivo? Errou! Resistência serinha, mano. Vai arregaça ele agora, né? Boa! Soca um top! O meu negócio aqui, mano. Ah, o Namba aqui, ó. Paca o Namba. Mas agora tá... Dois, mano. Vai começar um novo vínculo com ele? Que a gente tinha avançado mais um pouco, né? Vou falar com o Namba no... No bar então, hein, gente? O que é isso? 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 Com nada. Se for! Se você quiser falar, eu acho que é o que você quer dizer. O que é o que você quer dizer? Sim... Tem uma decisão de fazer uma escolha em casa desde o início. Aqui, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É uma das caixas de Arrakawa. Eu vou me dar um pouco para você. O Arrakawa é... É verdade. Mas desde o início do ano era o que era... Não sei se saber mais. Eu não sei. Mas... Eu tinha feito esse tipo. Eu estava vivendo aqui. Sempre antes. Ah... Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu não sei. 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 Eu. Eu aconteceu a fome. Eu estou Nitro. Grandadio... padrão! Eu tive uma vida no time a volta Kisia. Eu não sei. Cosa. Eu! Eu aquilo! sitä. Até agora, se alguém ainda nos esqueça de ir embora. Se você vai roubar um pouco, você precisa. Você precisa de você e sair. Por que você faz isso? O que é que você precisa de você computer? Você precisa do que a sua vida. Você precisa de você para o ABREOS. Você precisa de você para o seu corpo. Você precisa pegar você para você. Você precisa de você para o dedo para o abro. Eu acho que é o meu caso, mas eu acho que é o meu caso. Mas, o que é que eu fiz? Eu acho que é um trabalho que eu fiz. Então, eu acho que é um caso muito bom. Então, no caso eu? Eu acho que você tem que me ajudar. É isso aí. Eu acho que é um cara que eu me enviar. Mas eu não tenho certeza de que eu não tenho certeza de que eu não tenho. Ele tem que deslizá-lo do tronco do carro e deslizá-lo. E quando eu tenho dinheiro para mim, eu tenho que ir embora. Eu não tenho nada de me ouvir. Desculpe, né, Iji? Você vai morrer. Eu pedi, Iji. Ah? O que é isso agora? Hum? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que você falou algo. Eu acho que... Eu vou pedir, Iji. O que é isso? Não, eu acho que eu falei. Eu não acho que é um sonido. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Oi, Iji. Ah? Eu acho que é isso. Não é que eu estou dizendo que você quer dizer. Mas... Eu acho que você era aqui. Você, quando está aqui, Eu ia ser capazes de viver ou morrer. Eu ia morrer. Eu acho que você não tem mais diferença. Eu não sei se que você quer dizer. Eu não sei que você quer dizer. Eu não sei. Eu acho que é uma coisa. Mas eu não acho que você não tem mais que me. Eu estava aqui para a reunião. Eu tinha que ver os outros outros. Não. Não. Não esqueça de me esquecer. Ichiban, está na hora de Paratoi Heian. Você vai almoçar com o presidente Hoshino, né? Né? Bom, gente. O barulho do microfone aqui, né? Esse barulho aqui, ó. Empresinha! Empresinha! Caraca, mas é longe isso aqui, hein? Bora, empresinha, galera? Antes da gente ir lá ver o que está pegando mesmo. Bora, empresinha? Empresinha? Ah, mas a empresinha ficou longe pra caralho também, né? Já até esqueci onde que é, mano. Acho que é aqui, né? É aqui, ó. E aí tem um lugar que vocês podem para eu ir aí, mas eu não faço nem ideia de onde que é, mano. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas com S. Hum, 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 hum. Eu acho que esse lugar, se pá, ainda não tá disponível pra mim, cara. Eu acho. Bom, galera, bora. Empresinha, empresinha. Empresinha, empresinha. Vamos, vamos ter que pegar táxi de qualquer jeito, vai. Agora tá, tá longe, mano. Bora, Sides, o que acha? Cara, eu não sei onde tem Site Quest aqui, mano. Ah, balãozinho branco. Mas vou nos balãozinho branco, é só um diálogozinho lá, tá aí, ó. Como aí? Cara... Tá aquela parte de cima ali, né, mano? Pera aí. Não tem o táxi pra lá ainda? Caraca. Quer achar os gatinhos? Telefone? Não, mas vou lá no... No balãozinho branco não acontece nada. A pessoa fala... Ah, não, 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 não. Ó, esse aqui, por exemplo, a gente precisa de... Alguma coisa que eu esqueci. Aqui, beleza. Esse aqui, pelo menos... A gente precisa ter mais estilo, né? Eu acho. Então, acho que era alguma coisa assim. De resto... Oh, carai. De resto, sei lá. De resto, é só falar... Não, 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 não. Não, não, não. E nada acontece, PJ. Mas, galera, acho que antes de empresinha... Vamos... Vamos passar esse aqui da torre, então. Já que a gente já tá mais ou menos aqui. Aí, eu acho que deve acabar o capítulo. Tomar aqui no sistema da mão. Ó. Um chefe aqui, mano. Minha mulher lá na China adora joias e tá colecionando pedras ultimamente. Ela vem me pedindo um rubi. Já arranjava um pra ela, mas... Enquanto tô aqui, mas não sei... Onde procurar. Esse cara tá querendo um rubi. Talvez... Se ele venha trabalhar pra mim, se conseguir um. Mandar cavar aqui. Eu tenho? Nossa, eu tinha, né? Beleza. Uia! Caraca, velho. Um ouro, mano. Aí sim, hein. Já vamos passar o restaurante pra ele, velho. Né, não? Top demais. Top demais. Super raro, mano. Aí foi sorte, hein, gente. Foi sortinha. A gente tava pra dar umas porradas aqui. Primeiro ourinha, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera já é um pouco mais forte, né? Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito perto a galera aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. Tá ruim, mano. Os caras vão dispersando tudo, velho. Tá, de diffusão. Olha só. O que é isso aqui causa o sangramento? A One aqui apanha bastante para ela e a Noize estamos. Vamos lá! E aí E aí E aí Será que vai bater com dole ou a mim mesmo né véi foda isso Ura E aí O que é isso? Eu não vou me ajudar! Cara, eu planto uma porrada nele, gente! Ai, ai! Beleza, não tem velho! Tá, vamos lá, então, galera. Esse balãozinho branco que tá aqui perto, eu acho que eu não falei. Ah, esse aqui tem missão. Ah, esse tem missão, gente. Não sabia que tinha um restaurante chinês aqui. Chega a manter... O que tá rolando? Com licença. Tem as sinceras desculpas. Venha. Com licença. Chovem, tímido. O que tá acontecendo aí, velho? Tal pai, tal filho. Pai? Imagina, não precisa se desculpar. É fácil confundir sal com açúcar. Fizeram isso aí no Masterchef uma vez. Imagina, foi um descuido. Sentimos muitíssimos. Terral humano. Se serve de consolo... Consolo? O arroz ainda ficou bom. Olha aí, fez o arroz doce. Não, eu te perdoa porque é a pregresa regular. Quando você vai aprender a cozinhar... Desculpa, pai. Sinceramente, desse jeito eu não vou poder deixar o restaurante pra você. A gente compra, mano. Então ele tá passando o restaurante pro filho. Deve ser estressante. Vou ficar de olho na próxima vez que passar por aqui. Beleza, gente. Fez o arroz doce aí. Aprender a fazer arroz doce. Top. Bom, próxima vez que a gente passar aqui, né? Então, bate o olho, gente. Da última vez aquele pai estava dando bronca no filho. Olha, é o cara que estava levando bronca do pai. Ah, eles estão saindo. O trabalho é muito difícil. Porque eu quero ir mais rápido. Maô. Laoma. Certo, é, dessa vez... É, e essa deve ser assim, eu não vou dar nem tempo. Opa. Opa. Pô, uma cara é exastrada, hein? Cara, ela não ficou preencida. Opa. Nossa, ela queria mostrar o anel desse jeito estranho, hein? E você não fazia um pose de Jojo. Ah, eu tenho que ver com isso. Obrigado. Você tem que ser tão bonita com as mãos de 40. Você realmente gosta? É o que você gosta do mundo do mundo. Eu gostaria de enviar algo mais alto, mas... É só o que eu tenho. Mas... Você é realmente bom? Eu, como uma irmã... Não é uma irmã. Eu... Eu... Eu quero que eu te casse com uma mulher. E o Yuta... Obrigado. E aí? Oh? Não é? Você é o pai do passado, né? E aí? 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 Como assim? É exagero. Ai, eles parecem tão rápido. É, cai na real, porque cair na calçada não pode não. Tô muro? Ah, tô muro. Tô muro. Nossa, foi quase. Nossa, achei que ele ia ficar feliz, mal ou menos assim, né? Ah, não é? E aí? Não é? A gente vai dar mais um prazer em um lugar e não vai dar mais um lugar para a nossa empresa. Mas não é? Não é? Não é? E aí? E aí? O que você quer dizer, é um inimigo que você quer dizer. Não importa se você quer dizer que você quer dizer. Não importa se você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. O que é isso? Na verdade, minha irmã é muito mais velha. Ele ainda está em um pouco mais pequeno. Mas eu quero levar você que se deixe. Você não gosta de deixar você. Não sei se diante eu não quebro. Kamas, acontece quando vire, certo? Se você vire e lhe amor gostar dessa maneira, então isso é algo diferente, que legal? Mas... Ele é uma única coisa que lhe diz. A gente é um tipo de experiencias où você vive com alguém. Eu acho que é um cara que você está fazendo isso. Ou você pode se divertir. Eu acho que você está fazendo isso. Eu acho que não é muito importante. Mas eu acho que eu acho que é muito importante. Na Kaseka, eu não sei se eu pedir isso. Mas eu não posso dizer que ele não tem uma dúvida sobre isso. Eu não tenho certeza? Eu não tenho certeza que você não tem um filho com a sua irmã. Eu não tenho certeza que você não pode me perguntar. Eu não tenho certeza que eu não posso responder. Beleza, né, véi? Tá o pai, tá o filho. Bora, véi, bora. Quem mais tá curioso aí no chat, gente? Bom, tá lá, né, cara? É só missão doida, né, esse jogo. Se eu tentar entrar aqui, começa a missão de novo? Não, não. Tomei um pratinho de arroz aqui, ó. Vai deixar todo mundo cheinho ali, ó. Bom pra aumentar vínculo também, né, mano? Tem o Namba, né, que a gente lá vai conversar. Nesse eu devia ir conversar com o Namba primeiro, né? Obrigado, senhor. Agora estamos de barriguinha cheia, a galera nem entra, mano. Bom, mas estamos aqui, né, galera? Vamos lá. Vamos ver isso aí, mano. Olha o diferente aqui, mano. Taco... Taco da tranquilidade. Entendi, véi. Entendi, parece verídico. Cara, é... Nossa, 190 mil. Puta merda. Olha essa bingalona top aqui, hein, pro... Pro Namba, mano. Melhoraria bastante, hein. Tem que pegar dinheiro lá. Soco em inglês da cólera do dragão. Só que é mais fraco, ó. Tá, régua mais fraca também. Padinha top. Ó, pinga, mano. Isso aqui é de... Lá... Ah, tá. Microfone gótico. Entendi. É, não é pra... Uma das duas aqui? Não mostra se é melhor ou pior, véi. Chicote espinhoso. Bom, sei que aqui, então, tem umas arminhas top, hein, gente. Qualquer coisa aí. Calma, que loja peculiar, hein. Só os Nikuman aí, top, né. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Também. Ih, concorrência, logo do lado. Vambora, gente. Vambora. Opa. Ih, caralho. A missão é bem ali, só que eu acho que eu tenho que entrar, né, pra começar. Talvez. Opa. Opa. Olha. Milzão. 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 Bobeira. Cara, algo me diz que eu tenho que salvar aqui, hein, gente. Algo me diz. Vamos comer o tal do pato, né, gente. Rapaz. Depois falar com o Namba lá no... O coisa. Opa. Opa. O que é isso? É muito bom. Pequim, Doc. Você também pode comer muito bem. Você e o pai tem um relacionamento com você. Você tem que ter cuidado. O que eu sou? Ele era um homem que era um homem que era um homem que era Arrakawa Toshio. Ele era o irmão de Arrakawa Masumi. É? Não é? Não. O que é que é o senhor? Sim, eu sou o Arrakawa Toshio... Eu sou o pai do Arrakawa Toshio do Arrakawa Toshio. Eu não sabia o que ele estava em casa do Arrakawa Toshio. Eu não sabia que ele estava em casa do Arrakawa Toshio. Eu não sabia o que ele ainda era o filho do Arrakawa Toshio. Eu não sabia se ele estava em casa. Uma mulher de minha mãe que me conhecia. Eu não sabia que ele estava em casa do Arrakawa Toshio. Ele não sabia como ele estava. Eu já conhecia o público em Homero Toshio... A espécie de espécie de espécie é uma espécie de espécie de Arrakawa Toshio e a sua ameaça. Os dois morreram na terra. Eu não tenho medo de morrer. Então, a espécie de espécie de espécie... Uma vez? Ah... E o que o senhor perdeu o senhor, depois, foi deslizado. A Arakama Sumi foi um dos irmãos que os trabalhadores. O senhor não vai ficar com quem não vai ficar com os irmãos que eles não vão viver. Não vai ficar com os irmãos de Kámoro. Quem é o 제일 bonitinho? Eu acho que ele era um grupo que recebeu. É por isso que o Hikawa Kou estava sempre levando ao corpo do corpo. É verdade? O Arrakawa Masumi também levou a fazer isso, mas... Mas o corpo do corpo do corpo do corpo... Ele estava sendo usado por exemplo, Ele foi usado para usar o carro de homens da parede de homens do Rio de Janeiro. Ah, mas... Como é que você está aqui? Para que você possa mais um pouco de tempo para o Rio de Janeiro, você pode procurar um crime de um filho que o seu pai se derrubou. Então você pode procurar os inimigos e procurar os inimigos. É isso aí. Então, a senhora é procurar os inimigos da família de homens. Ara-Kawa... Ara-Kawa está procurando os inimigos da família e os inimigos da família. Eu continuo procurando. Eu continuo procurando apenas uma mão. Naquele dia, eu vejo uma vez que eu vejo uma olhada. Eu continuo procurando por isso. E eu continuo perseguindo. E então, o dia de uma situação, eu me enviastei um pedido para o meu nome. O enviado é Arrakawa Massimi. Eu não tenho medo de me salvar. Eu não tenho medo de me salvar. Por isso, eu não tenho que ter um corpo de guarda, mas eu tenho que ter o nome do Arrakawa. Um homem? Mas, isso é... Não sei se, né? Eu acho que você pode matar. Então, por que você... Não é possível que o que você não tenha conseguido. Se você derrubar o filho, não é possível que você tenha sido mais fácil. Eu acho que esse filho estava com uma espécie de sangue no seu sangue. Eu não tinha que fugir. O que é isso? Mas antes de tudo, o Arrakawa estava se sentindo lentamente. Eu deixei de sair para sair do Arrakawa. Ele disse que não tinha que voltar. E... o senhor? Você... Você... Se você não me esqueça de me, eu não me esqueça de me esquecer. Você estava me esquecendo de me dar o seu lado. Você disse que ele estava me esquecendo. Você... O que você... Em 1984, o que foi o que foi? Em 1984, o que foi o que foi? Em 1934, o que foi o que foi? Eu pedi um pedaço para que eu tenha pedido um pedaço. O pedaço? Ah... Eu pedi um novo pedaço que eu pedi um novo pedaço. Eu pedi um pedaço para que eu tenha pedido um pedaço para fazer um pedaço. Por que você está fazendo isso? O que é isso? Não, 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 não. E o que você acha que é isso? Mas o que eu já pensei que é isso? O que eu disse que não esqueci? O que você acha que é isso? Então, eu lembrei que você não esqueça. O que você acha que é isso? O que você acha que é por si é isso? Mas eu não esqueça que eu esqueça de deixar isso. Eu não esqueça de deixar isso. Se você não te conhece o seu nome, não sei se eu. Se você não consegue se você. Então, você sabe que eu não sei. Se você quiser. Tchau, tchau. Eu acho que é isso, né? Ah... O que é isso? O que é isso? Mas agora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu tenho que ver. Eu não posso dizer que o meu nome é um mensagem do Alakawa. O que é isso? O que é isso? É um homem que você quer dizer que é um homem que é importante para o Alakawa. O que é isso? O que é isso? É um homem que eu, do que é importante para o Alakawa? O que é o Alakawa? O que você quer dizer que o Alakawa também tem que entender. Foi o que você tem que ser feito. Mas... Se você tiver isso, o que você pode ter sabido em um significado, você também quer entender? Porém... Então... O que você tem que ter sido um propósito do Arrokawa, que não era como a razão do Arrokawa. Não estou ali. Apenas o que ela tem que ser morta para fazer a casa para fazer isso... Apenas o que ela tem que ser morto para te salvar. É isso que eu tenho? Não sei... Como eu sei, é isso mesmo. Não... Obrigado, senhor. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Hum? Mas você pode decidir o seu nome. Eu falo sobre isso. É. É. É o suficiente. Eu vou acreditar. É. 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 Eu. Eu era um amigo que estava falando de mim. São amigos que foram os amigos que eram de mim. Eu também adoramos, mesmo. Eu também acho que eles podem me confiar. E... Eu... Eu também acho que eu não perdi. Eu também tenho uma скажa essa história de mim. Eu acho que eu poderia acreditar. E depois... Eu acho que é que eu tenho dada. Eu ainda acredito que... Você... é uma espécie de aracar? É... não é... não tem nada disso É assim... Ele é um bom jovem, né? Ele é uma espécie de amor, né? Agora sim Acabou o capítulo, gente Nossa, que história Foda, véi Cara, será que o Itch é filho do Do Aracawasan, véi Sei não, hein Rapaz, gente Foda, hein Mas aí eu não sei se ia ser tão legal Se fosse filho dele, tá De uma escapadinha aí, tá Preferia que não, mas, né Não sei, né Mas, cara Top, hein, gente Top, hein Top demais, mano Cheguei agora e perdi a história Mano, perdeu uma puta história, Daniel Não perdeu, tipo, uma história Perdeu um bagulho cabuloso, véi Né Não é nada de espato aí, né, gente Mas vamos, não Vamos um pouquinho Mas vamos, vamos um pouquinho Cheguei agora Dá uma resumida Mano, resumida em acusar, cara Quero ver quem consegue, mano Agora é foda, tá ligado Bom, vamos continuar, gente Vamos continuar mais um pouquinho Vamos Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.